Professores aposentados fizeram a manifestação agora pela manhã na zona sul de Aracaju. É outra categoria que anda também descontente, viu? Candice Matos, a nossa papitinha, acompanhou e traz agora as informações. Põe na tela aí, meu filho, vá! A concentração aqui na Praça do Conjunto Leite Neto é para chamar a atenção da sociedade em relação ao sofrimento dos professores aposentados. Eles literalmente montaram uma via sacra para mostrar à sociedade como é que é ter os salários atrasados. Eu estou aqui ao lado da direção do Sintese, que vai poder falar mais sobre essa mobilização em que vocês se vestiram todos de roxo. São mortalhas, mortalhas que mostram esse sofrimento. Que mostram exatamente o período, que é o período da quaresma, é o período da Via Cruzes de Cristo. E nós estamos fazendo uma alusão a esse momento, porque professores e professoras aposentados do estado de Sergipe não recebem mais os seus salários em dias. Então, nós não temos... Qual é o dia que recebemos o salário? Como pagar nossas contas? E temos professores em estado de miséria. Por quê? Porque precisam comprar remédio, porque precisam comprar alimento, pagar a conta de água, luz, telefone. Então, nesse sentido, nós escolhemos o dia de hoje para mostrar à sociedade sergipana a miséria que nós estamos passando, o sofrimento que o governo do estado provoca na categoria de professores e professoras aposentados e vamos sair aqui nas ruas do Leite Neto, nas adjacências, para mostrar à sociedade esse momento de miséria que estamos passando. E aí vocês vão estar entoando um cântico que eu queria que vocês mostrassem para nós. É o cântico da Via Sacra. Ao morrermos de vergonha Com salários atrasados Não pagamos nossas contas E nós somos humilhados Bem fúnebre mesmo, né?